O relator da CPI do MST, o deputado Ricardo Salles, pediu o indiciamento de 11 pessoas. Entre eles, o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, e o líder da Frente Nacional de Luta, o José Rainha. Vamos contigo então, Carol Rosito. A quinta-feira ferve de notícia e a Carol Rosito acrescenta ainda mais uma pitada nesse dia. Oi Elisa, bom dia pra você, bom dia a todos. Ricardo Salles então fez a leitura do seu parecer dentro da CPI do MST nesta quinta-feira, fez ali uma leitura até extensa desse relatório, mostrando, criminalizando o movimento dos sem-terras, também mostrando ali o que eles fizeram ao longo, o que os parlamentares junto do próprio relator conseguiram fazer ao longo desses quatro meses de trabalho. Sim, nesse relatório, Ricardo Salles pede o indiciamento de 11 pessoas, pessoas ligadas ao MST, também assessores parlamentares aqui dentro da Câmara dos Deputados e até do ex-ministro Gonçalves Dias, ministro do Gabinete de Segurança Institucional do presidente Lula. No caso de Dias, Salles afirma ali que pede esse indiciamento por conta de um falso testemunho que teria sido dado pelo ex-ministro durante o depoimento, dizendo que não teve acesso ali a relatórios da Abin sobre invasões de terra. Também aparece nessa lista José Rainha, um líder do MST, que inclusive prestou depoimento à CPMI. A gente lembra que inicialmente, Ricardo Salles cogitou a possibilidade de incluir nessa lista o deputado federal Valmir Assunção, do PT, como mandante ali das invasões de ações do MST no sul da Bahia. De última hora decidiu retirar o nome do deputado, até por uma pressão da base governista. Salles, nos bastidores, articulou com integrantes de partidos ali do central para buscar, né, tentar buscar a aprovação desse relatório, que é dado ali como incerta até esse momento. Isso porque a base governista está bastante confiante de que vai conseguir votos suficientes para conseguir derrotar o parecer na semana que vem, já que hoje foi feita a leitura, foi feito um pedido de vista com expectativa de votação, então, na próxima terça-feira. Eles até calculam a base governista que vão conseguir algo em torno de 13 votos. Isso daria um empate dentro da CPI e o empate leva ao arquivamento, ou seja, à derrota desse parecer. De qualquer maneira, daqui até terça-feira, o relator também não descarta a possibilidade de fazer alterações ao texto, se necessário. Portanto, a gente segue acompanhando, expectativa para a conclusão dos trabalhos dentro da CPI, do MST. Elisa.